Gravidez e coronavírus. A gestação altera a imunidade e reduz a quantidade de medicamentos que as gestantes podem tomar. Por isso, surgem muitas perguntas sobre os riscos que elas correm neste momento. Nós conversamos sobre o assunto com obstetra Regis Kreidmann. Nessa época da gestação, a gente sabe que tem muita incerteza, muita dúvida. E agora, em tempos de pandemia, as gestantes são mais suscetíveis ao vírus ou ainda não há um consenso sobre isso? Olha, o que a gente sabe até hoje é que as gestantes não são um grupo suscetível, um grupo considerado de risco. Elas entram como uma população em geral, não é preferencialmente gestante. A gente tem visto mais o direcionamento para pacientes que têm doenças crônicas, mais a idade. Mas as gestantes, eventualmente, algumas vão se infectar, certamente estão se infectando, mas não é um grupo preferencial e não é considerado um grupo de risco. Há uma discussão, o Ministério colocou dentro da cartilha e da recomendação do Ministério as gestantes como risco. Talvez por um olhar especial que a gente dê, dá uma atenção maior, mas elas não têm uma evolução mais desfavorável e elas não estão se infectando mais do que a população em geral. Eu acho que é importante a gente ver a rotina, os exames, a ecografia, certamente não vai ter... A paciente vai entrar sozinha, o acompanhante em geral não está entrando na ecografia, ela tem que ser realizada também no pré-natal. Então, algumas mudanças que vão ser feitas para ajustar essa rotina e proteger mais a paciente, obviamente. E a higiene, né? Lavar as mãos, lavar com frequência, isso é fundamental, não é? Conversei com uma gestante que vai ganhar no próximo mês, em maio, e ela está muito receosa em relação ao parto, né? Ao estar no hospital, a receber visitas depois, quais as suas orientações? O que a gente está vendo, então, assim, que a doença não é preferencial para gestantes, ela quando aparece na gestação e se resolve na gestação, ela não tem dado defeitos no bebê ou não tem causado problemas nesse desenvolvimento dos bebês mais tarde, isso a gente tem observado, mas ainda o acompanhamento é pequeno. Essas pacientes, então, que têm uma programação para o parto, elas vão ter poucas modificações, elas vão ter esse rastreamento na entrada da maternidade, então as pacientes vão para um atendimento separadinho das outras pacientes, uma distância entre as gestantes, na própria sala de espera, existe um distanciamento entre as pacientes, não existe nenhuma mudança em relação ao trabalho de parto e o parto, não tem que mudar a via. Se a paciente tem uma perspectiva de um parto normal, está andando bem a sua gestação, não tem porquê planejar uma cesariana ou antecipar o parto, nada disso. Voltando para casa, seguindo o isolamento e a amamentação normal também. Exatamente, a amamentação, o vírus não tem aparecido, os trabalhos que a gente tem, o vírus não passa pela placenta, não chega até o bebê, ele não é identificado no sangue do cordão do bebê, não é identificado na placenta, no líquido amniótico também, se olhou, o vírus não aparece, então não há casos de transmissão mãe-bebê intraútero, não aparece isso, até hoje, por enquanto que a gente sabe, e é isso, o risco de contágio para o bebê é após o nascimento, por gotículas de saliva, pelo contato com a maioria das pessoas que estão se infectando. Então, a gestante tem que ter um cuidado no lavar as mãos também, no manusear o bebê, se ela tiver sintomática com o quadro gripal, ainda assim ela pode amamentar, porque o leite não tem o vírus, a gente sabe disso também, mas ela tem que usar máscara, ela vai ter que cuidar, lavar o bebê, e aí o bebê vai ter uma distância grande dela, de pelo menos dois metros, o berço do bebê tem que ficar para não haver o risco de contágio, mas a amamentação é permitida se a paciente deseja amamentar, é claro.